Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum e nós ainda estamos meditando o capítulo 6 do Evangelho de São João, que é chamado pelos autores como o discurso do pão da vida. Lembra que nós começamos o Evangelho, Jesus fazendo a multiplicação dos pães, depois as multidões foram até Jesus querendo mais pão e hoje Jesus continua o seu discurso no Evangelho e continua reafirmando que ele é o pão da vida. Uma coisa que nós precisamos entender é que os ouvintes desse discurso do pão da vida, existe uma dupla perspectiva. Primeiro, são aqueles ouvintes que estavam lá naquele tempo, os ouvintes diretos de Jesus. E também uma segunda perspectiva é a comunidade joanina, porque o Evangelho escrito por São João, ele é um pouco posterior e nós também nos incluímos nesse grupo. Para a comunidade joanina, isso lá no ano 90, ano 100 e hoje para nós, é muito claro que quando Jesus fala que ele é o pão da vida, o que nós já entendemos? Eucaristia, corpo e sangue de Cristo. A comunidade joanina também entende isso. Agora, aqueles ouvintes diretos, eles ficavam um pouco questionando, mas por que ele está dizendo que ele é o pão da vida? Só que no Evangelho de hoje, quando Jesus denuncia os judeus que questionavam demais, que murmuravam, Jesus chega a dizer que eles não entenderam que Jesus era o pão da vida, porque não se permitiram iluminar pelo Pai. Ainda que fosse um pouco misterioso esse discurso do pão da vida, aqueles que se abriram, aqueles que acolheram Jesus começariam a entender isso. Os judeus que no Evangelho de hoje estavam murmurando contra Jesus, eles murmuravam porque não se deixavam iluminar pelo Pai. Eles murmuravam porque não permitia que o Pai os revelasse, a partir de Jesus, que ele era o pão da vida. E assim nós também. Se nós não nos abrimos no olhar da fé, se nós não nos abrimos pela fé, para entender que Jesus é o Filho de Deus, que ele é o pão da vida, também nós não vamos acreditar. Veja a experiência da Eucaristia. Exige o olhar da fé. O que nós vemos sobre o altar? Pão e vinho. O olho humano, o olho físico vê isso. Nós só acreditamos que a Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Cristo, por quê? Pelo olhar da fé. Nós queremos que quando o Padre estende as mãos no momento da consagração, o Espírito Santo vem, santifica aqueles dons do pão e do vinho e eles se tornam corpo e sangue de Cristo. Então, mesmo o risco que os judeus caíram, que eles sofreram, nós também sofremos, se não acreditamos que Jesus realmente é o Filho de Deus. E esse discurso do pão da vida, Jesus está dizendo que ele é o alimento da vida eterna. Jesus está dizendo que ele é o alimento que nos sacia, que sacia a humanidade. E nós podemos pensar quantas coisas que nós nos alimentamos na nossa vida que não nos sacia. Quantos sentimentos que nós nos alimentamos, quantas situações que nós alimentamos, quantas preocupações que nós alimentamos que não nos sacia. Que vira um círculo vicioso, vira uma bola de neve. Por exemplo, uma preocupação. Eu sempre falo que eu sou muito ansioso. Mas quando a gente vai alimentando uma preocupação, de forma desnecessária, aquilo vai virando uma bola de neve, que a gente já não sabe mais para onde correr. Hoje, um dos principais vícios que nós temos, o celular, por exemplo, a internet, que é uma coisa boa, tem muitas coisas boas. Mas existe um mecanismo, outro dia eu lia sobre isso, existe um mecanismo na internet que vai liberando dopamina, porque é algo prazeroso, mas à medida que a gente vai usando a internet, nós não ficamos saciados, nós queremos mais internet. É o círculo vicioso. Por isso que a gente cai no vício. Por quê? Porque a gente vai vendo, vai experimentando, vai tendo momentos de prazer, mas como aquilo não nos sacia, como aquilo não nos planifica, nós queremos sempre mais. Jesus está dizendo para nós, eu sou o pão da vida, eu sou o alimento de vida eterna. Buscar a presença de Jesus, buscar a palavra, buscar a Eucaristia, é saber que Jesus, mesmo que num processo, mas pouco a pouco ele vai nos saciando e vai rompendo as nossas carências. A primeira leitura de hoje apresenta a imagem do profeta Elias. Para a gente clarear um pouco mais essa leitura, é bom entender o contexto histórico. O profeta Elias, ele exerceu o ministério de profeta no século IX antes de Cristo. No tempo que ele exerceu a profecia, ele pegou dois reinados, o reinado de Acabe e o reinado de Ocosias. No reinado de Acabe, é onde se enquadra essa primeira leitura, no reinado de Acabe, o rei Acabe estava mais preocupado com as alianças políticas estrangeiras do que em manter a fidelidade a Deus, como outros reis também do povo de Israel. E aí, pelo fato dele fazer alianças políticas ali no reino de Israel, no povo de Israel, entrava o culto a deuses estrangeiros, principalmente ao Deus, com D minúsculo, ao Deus Baal. Então, o que aconteceu? O profeta Elias começou a denunciar essa infidelidade do rei, ele denunciou os profetas de Baal, nós estamos no capítulo 19. No capítulo 18, o profeta Elias foi até o Monte Carmelo com 450 profetas de Baal e ele foi confrontado pelos seguidores de Baal que diziam assim, olha, vamos fazer o seguinte, nós invocamos Baal para mandar fogo, você invoca o Deus de Israel. Aquele que conseguir, que o Deus responder, sairá vitorioso. Eles ficaram manhã e tarde invocando Baal. Baal não mandou fogo. O profeta Elias, num pequeno momento, num breve momento, ele invoca Deus e o fogo desce. Ele derrota os profetas de Baal, passa a fio de espada e a esposa do rei Acabe, que é Jezabel, cruenta, má, jura Elias de morte. Aí entra a primeira leitura de hoje, por quê? A leitura começa dizendo que Elias entrou deserto adentro. Por que ele entrou no deserto? Porque ele estava fugindo da perseguição de Jezabel. Ele havia sido jurado de morte. Então, para salvar a sua vida, ele foge de Jezabel. Ele entra no deserto, fica debaixo de uma árvore que era o junípero e o que o profeta Elias diz? Frustrado com o seu ministério, desanimado, sem esperança, solitário. O que ele faz? Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor que os meus pais. O que o profeta Elias viveu é o que nós podemos viver. É uma mão dupla. O que Elias viveu, nós podemos viver. E o que nós podemos viver, o profeta Elias também viveu. A solidão, o desânimo, a fraqueza, a frustração. E nós também, como profeta Elias, muitas vezes, podemos ter a tendência, a tentação de abandonar tudo. Quem já passou por essa experiência sabe disso. quando a gente está num momento ruim, num momento frustrante, desanimado, qual que é a nossa primeira tendência? É desanimar de tudo. Não, Senhor, tire isso de mim, eu não quero mais nada, não. Eu não mereço viver, eu não mereço essa missão, eu não mereço isso que o Senhor me confiou, eu tentei um trabalho, não deu certo, eu tentei uma coisa na minha família, não deu certo, eu tentei algo na igreja, tentei exercer uma missão, não deu certo. Então, basta, Senhor, eu não quero mais isso. Deus envia o anjo que alimenta o profeta Elias uma primeira vez, ele volta a dormir. Deus envia o anjo pela segunda vez, alimenta e diz para que o profeta Elias se levante. Irmãos, quando nós estamos desanimados, quando nós fazemos essa experiência da fragilidade humana, Deus sabe daquilo que nós estamos passando. E assim como Deus confiou mais uma vez o profeta Elias, assim como Deus apostou mais uma vez o profeta Elias, Deus também aposta em cada um de nós. Ele sabe que nós somos limitados, ele sabe que nós somos pecadores, ele sabe que muitas vezes nós queremos desistir, mas assim como ele fez com o profeta Elias, ele nos alimenta e pede para que nós fiquemos de pé. E o profeta Elias ficou de pé e continuou a sua missão. Foi até o Oreb, ou Monte Sinai, também pode ser chamado, e dali ele continuou a sua missão. Ele saiu revigorado porque Deus havia o consolado e o havia fortalecido para que ele continuasse a missão. Às vezes eu atendo algumas pessoas, a pessoa apresenta uma situação e o padre, eu falo por mim, eu geralmente não dou a resposta pronta. E às vezes tem situações tão delicadas que a pessoa fala assim, é até difícil a gente expressar, quando a gente está num momento difícil. Padre, o que eu tenho que fazer? Às vezes eu falo, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é respirar um pouquinho. Respira, tenta colocar a cabeça no lugar e depois você vê o que você vai fazer, depois você reza, pensa, pede discernimento a Deus. Às vezes o que nós precisamos é isso. Está num momento de turbulência, não está entendendo muita coisa, está sem esperança, está desanimado, está querendo desistir, respira um pouco, reza, pede para que Deus te ilumine, pense um pouco e deixe a Deus restaurar as suas forças. Às vezes na missa, eu, Deus me permite às vezes fazer essa experiência. Às vezes eu vou rezar uma missa, às vezes eu estou num momento difícil, às vezes eu chego cansado, Deus permite que depois de uma missa, depois de uma eucaristia, as forças sejam revigoradas. Pode ser que você veio aqui hoje nessa missa desanimado, sem esperança, frustrado com alguma coisa, decepcionado, mas deixa que essa palavra de hoje, deixa que a eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, restaure as suas forças. Olha que interessante a experiência de Elias com a experiência do povo de Israel que fez a caminhada no deserto. O povo de Israel caminhava pelo deserto, recebeu pão e água de Deus, depois foi revigorado e caminhou durante 40 anos. O profeta Elias entrou no deserto, foi alimentado com pão e água, caminhou 40 dias até a Oreb para mostrar que o profeta Elias estava fazendo um êxodo na sua vida, estava fazendo uma caminhada de libertação, estava fazendo uma saída da desesperança, do desânimo, da frustração para uma vida nova em Deus. A igreja também nesse final de semana reza de modo especial pela vocação matrimonial. Para nós, o casamento, o matrimônio é um sacramento. A união entre homem e mulher pelo matrimônio é elevada à dignidade de sacramento. Recebe a benção de Deus. A benção de Deus também não é uma mágica, gente. Aqueles que estão casados há muito tempo vão saber falar isso. Sebastião e Fátima devem ter uma caminhada boa e alguns por aí. Não é uma mágica. Ai, padre, minha união recebeu a benção de Deus, agora não vai ter mais problema. Vai ter problema, gente. Isso faz parte da vida, são pessoas diferentes, são pessoas que têm histórias diferentes, mas quando recebe a benção de Deus e permanece na benção de Deus, Deus vai conduzindo a história. E nós também precisamos ter um olhar para aqueles que por algumas circunstâncias não conseguiram dar continuidade. A igreja também acolhe essas pessoas. A igreja não fecha as portas. A igreja continua oferecendo uma palavra de ânimo, continua oferecendo uma palavra de consolação para essas pessoas. Agradeçamos a Deus pelos matrimônios, agradeçamos pelas nossas famílias, porque como dizia Dom Diógenes, dos casados saem os consagrados. Eu não vim da cegonha, não, viu, gente? Eu vim de uma família. Tenho pai e mãe, me geraram, colaboraram com a obra de Deus e hoje tenho consagrado na família que é padre. Então precisamos rezar pelos matrimônios, rezar pelas famílias para que Deus continue abençoando e continue fortalecendo a união dos casais. Vamos agradecer a Deus nesse domingo, nessa liturgia dominical, nós já celebramos, vamos agradecer por essa palavra que Ele nos concede, vamos agradecer pela Eucaristia e vamos pedir a Deus que assim como restaurou as forças do profeta Elias, que Ele também restaure as nossas forças, nos coloque de pé e nós continuemos a nossa caminhada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL